O acidente foi na PR-280 em Mariópolis, próximo ao trevo de acesso à cidade. A van com placas de Camboriú, Santa Catarina, colidiu na traseira de uma carreta. Duas pessoas ficaram feridas, uma mulher e uma criança. As duas vítimas com ferimentos considerados leves. O condutor da carreta não se feriu e não parou, seguindo em direção a Pato Branco. O acidente ocorreu na noite de sexta para sábado.